Quando eu falo que aqui é a casa de teste, ó, aqui é uma trava de plástico, segurando o papelão. Se você for enfiar uma chave de fenda, você marca, tá vendo? Aí a gente tem esse kit de tirar a trava. Tem uns alicates aí que os caras inventaram agora, que é melhor. Mas vamos tentar com esse kit aqui, ó. Vamos lá. O mundo já quebrou. Segura aí que eu vou tentar aqui, ó. E aí, galera? Chegou a hora de mexer na Ford Ranger, galera. Vamos desmontar, retirar a cabine, retirar a carroceria, desmontar as portas. Retirar as coisas de dentro. Que essa mecânica está indo embora. Negociamos ela. Vendemos a mecânica completa. Agora vamos começar o processo de desmontagem. Tirar para-choque, farol, gade, capu. E pensa num carro que tem parafuso, ó. Estamos soltando os parafusos aqui do paralama. Para começar a retirar a porta, aqui da parte de dentro, já soltamos os bancos. Vamos tirar os bancos para fora. Parte do painel, não vamos soltar muita coisa. Tirar a tampa de porta-luva, tirar algum acabamentinho. Vamos cortar o teto aqui. Cortar a carroceria aqui, na parte de trás. A caçamba traseira desse lado está perfeito. Do lado de lá que bateu. Mas o assoalho dela ainda está bom, ó. Vamos soltar os parafusos. Olha onde é o parafuso aqui. Será que vai dar trabalho? Sempre tem um, né? Ó, aquele ali está bonito. Agora que eu estava olhando esse aqui, ó. Nossa, o WD acabou. Tem que pegar outro. Vidrinho. Já foi feito uma gambiarra. Com acrílico. Olha que legal. Esse aqui é um acrílico que colocaram, ó. O teto a gente vai cortar. Vai ter uns detalhinhos. Máquina de vidro, papelão. As portas vão estar tudo disponível para venda. Para lama, para-choque. A gente vendeu motor câmbio diferencial. O resto, está tudo disponível, ó. Grade, farol. Olha o para-choque cromado, que bonito. Bora lá pegar a ferramenta. Começar o processo de desmontagem. Remover os bancos. Banquinho legal para adaptar. Aí eu achei o code do rádio. Mas não tem rádio, adianta nada. Aqui só vai faltar um macaquinho. Tem a chave de soltar o estepe, ó. Soltar o porta-luva. Olha que interessante. Quer ver? Trava aqui, trava ali, ó. Só puxar aqui. Soltar esses parafusos oito. Comando de ar, vai. Parte de cinzeiro, vamos retirar. Tirar os acabamentinhos. Os quebrações. Estão perfeitos ainda. Tem bastante coisa de acabamento da hora. Tirar essas capas do alto-falante traseira. Para a gente cortar depois, ó. Vamos cortar mais ou menos na reta do parafuso aqui do banco. Já chamo uma moeda. Cinco centavos. O clip está desmontando a parte da frente. Vou terminar de desmontar aqui, galera. Estava desmontando a parte de baixo aqui, ó. Retirei. Olha o galo. Retirei o pisador. Escrito Ranger. Saiu certinho. E olha que legal. A etiqueta da carroceria. Vamos ver o que vem escrito. Vem os chassis dela. E a identificação. Ó. Da cabine. Foi fabricada em 10... Eu acho que dezembro de 97. Que legal, ó. Bora terminar. Quando eu falo que aqui é a casa de teste, ó. Aqui é uma trava de plástico. Segurando o papelão. Se você for enfiar uma chave de fenda, você marca. Tá vendo? Aí a gente tem esse kit de tirar a trava. Tem uns alicates aí que os caras inventaram agora, que é melhor. Mas vamos tentar com esse kit aqui, ó. Vamos lá. O mundo já quebrou. Segura aí que eu vou tentar aqui, ó. Ó. Põe aqui. Ó. Se tiver um método mais fácil, galera. Agora eu entendi porque eu ia ter um alicatinho. Não, entendeu, né? Olha aí. Aí uma saiu, Lipe. Agora vamos ver essa aqui em cima, aqui, ó. Ó. Onde ela é aqui, ó. Põe aqui. Galera. Põe o caldo aí. Saiu. Esse outro aqui, ó. Eu acho que vai ter que pôr os dois. Será? Ah. Chegou. Saiu. Saiu a trava lá de dentro, ó. Olha aqui. Olha aí, galera. Saiu a trava no teto, ó. Tá vendo? Não, esse aqui sai aqui, Lipe, ó. Não, mas não tá. É. Aqui, ó. Sai aqui. É o que eu falo. Bom que aqui a gente pode testar, ó. Esse aqui eu vou ter que terminar de cortar. Vou cortar aqui agora. Mas imagina se fosse um cara que fosse mexer no alto-falante, coitado. Ó. A peça já tava ressecada. Mesmo tendo as ferramentas... Ah, não é a ferramenta própria. Pelo menos a gente comprou como se fosse retirada aqui, né? Ó. Uma quebrou. Já ia ter que procurar outra já pra colocar no lugar. Bora terminar de remover isso aqui. Removir a proteção desse lado, ó. E pra tirar a capa tem que tirar o cinto. Mas olha. Eu acho que na batida o cinto destravou. Olha aí. Quebrou o cinto inteiro. Uma bolinha aqui. Vamos ver se nós achamos ela. Uma bolinha aqui, ó. Tem um módulo de carroceria aqui. Ó, galera. Soltar aqui. Tem um módulo de carroceria, ó. Deixa eu ver se eu tô com a chave aqui certa. Vamos ver. Não é 11. Pegar a chave 11 ali. Vamos remover esse módulo daqui. Produzido no Canadá, ó. Que legal. Será que é um módulo de carroceria? Ou é um módulo de alarme original? Até o alto-falante é Ford. Que da hora. Deixa eu sair daqui agora que eu tô pingante de suor. Mas já desmontei tudo. Já desmontamos tudo. O vidro. Vamos cortar aqui. Agora vamos lá na carroceria, galera. Retirar aqueles parafusos lá, ó. Tem seis. Cinco tá bonito de ver. Aí você olha aquele ali, ó. Tá triste. Vamos lá. Ó o parafuso. Já começou a aparecer já. O formato dele, ó. Aí. Esse tá bonito. Ó o jeito que ele é. E sempre tem, né? Aquele parafuso chato. Tem esse joguinho de chave aqui, ó. Pelo menos não tem perigo. Pegar a chave errada. Ó. Essa aqui, ó. É o... T55. Vamos colocar ela aqui. Vou começar por ele. Antes de dar trabalho. Cadê o trabalho mesmo? Vou pegar um piquinho de ar. Vamos passar um ar. Vamos começar por ele. São seis, ó. Aqui. Ali. E mais dois aqui, ó. Esse. Aquele. E mais esses dois. Sai a carroceria de cima. É o tudo ou nada. Ou vai ou quebra. Tá vendo? Ainda bem que nós começamos por ele. Se eu tivesse começado pelo outro. Já nem ia passar. Já nem ia passar. Cadê a Audi? A Audi tá aqui, ó. Olha ela ali, ó. Tá com a roda no lugar ainda, galera. Vamos ver. 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 Tá quente. Não dá, não. Não dá, não? Não. Não? Ó. O parafuzinho com o ranking list. Anos e anos de terra. Bora lá terminar de tirar os outros. Vamos afrouxar todos, ó. Enquanto ele vai soltando aqui, mostrar pra vocês o que já saiu. Tá aqui os bancos. As capas laterais. Olha aí. Que legal, ó. Parte da frente. Crade, tudo certinho. Para-choque. Tá lá o homem sofrendo lá, ó. Bora lá dar uma olhada. Vamos ver. Soltamos todos os parafusos. Saiu todos. Já tá solta a cabine. Só temos que desprugar os fios depois. Aqui só a palanterna. E, ó. Como é que já tá a frente dela. Toda desmontada também. Aqui deve ser a espulheta do arbergue. Olha que legal. É, ó. Que da hora. Que legal. Ó, tem até amortecedor na base estabilizadora. Caixa de direção ali. Ó, escapamentão. Sai. Três bocas pra cada lado. Que bonito, ó. Lavar, ficar novinho. Novinho. Agora falta a gente retirar as portas. Terminar de limpar por dentro. Parte de dentro. Retiramos tudo o carpete. Desencaixamos as tomadas que vai lá pra baixo. Aí tem esses parafusos aqui, galera. Que vai no chassi lá embaixo, ó. Ó, já tava quebrando a cabine já de tanto chacoalhar, ó. E pra variar... Não está soltando. Vou mostrar onde ele vai aqui, ó. Olha onde ele vai aqui. Vai preso aqui, ó. Ó, cadê? Deixa eu achar ele, galera. Vai preso aqui, ó. E tá rodando, ó. Tá rodando. Não sei se vai focar, mas tá rodando. Vai preso na carroceria. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que serrar. Mas isso aí vai ficar pra depois. Vai ficar pro próximo vídeo, galera. Próximo vídeo a gente vai cortar. A parte do teto. Vamos remover a caçamba. E vamos deixar no jeito. O cliente vim buscar, ó. Chegou o fim da Ranger. Vai virar doadora pra algum projeto. Motorzão 4.0 V6. Ó, por dentro. Tiramos bastante coisa. Só não vamos remover essa daqui, que é da moldura. Faltou eu tirar o acabamentinho aqui de cima. Só puxar. Depois eu pego uma chavinha. E retiro. De lá eu tirei certinho. O vidro a gente vai serrar. Tirar essa borracha da pestana. Ó. Pra não cortar. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Do nosso dia. Do desmanche automogi. Quem tá chegando agora. Deixa o joinha. Se inscreve. Vem fazer parte da família automogi, galera. Onde a gente mostra esse dia a dia nosso aqui no desmanche. Ó o U na ambulância. Ó o Corolinha aqui, ó. Ó o Corolinha. Funcionou também. E também, galera. Estamos negociando a mecânica desse Ômega. Eu acho que é mais uma que vai partir. Virar projeto também. E não esqueça de deixar o joinha. Não esqueça de se inscrever. Um abraço, galera. Fui!